Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar como fazer a contagem das telhas. Você sabe que nós estamos fazendo o telhado do barraco ali, do quartinho de bagunça. E a contagem das telhas é tirada por aqui, ó. Isso aqui é uma galga. Essa galga aqui, ó, é o tamanho que eu tenho da telha. O galgamento da telha está aqui, ó. Daqui, aqui. Mas a primeira medida do caibo, ela é marcada por aqui, ó. Mostra para cá. Vocês estão vendo que essa primeira medida aqui, ó, ela é menor. Por que ela é menor? Porque tem que sobrar ponta de telha. Então daqui, ó, até aqui tem 32 centímetros para sobrar essa ponta aqui. Mas você pode diminuir se você quiser. Tira por menos, entendeu? Pode ficar um pouquinho maior, não pode ficar muito grande, senão fica muito feio. Então a primeira medida é feita assim, ó. Eu coloco 32 centímetros. Agora veja bem aqui, ó. Os 32 centímetros, tá aqui, ó. Daqui, aqui, ó. Entendeu? Daqui aqui, 32. E daqui aqui, 37. É o galgamento que eu tenho lá na minha telha. Que depois eu vou explicar para vocês como fazer. Mas tem vídeo no canal também ensinando a fazer o galgamento de telha para você saber quantas telhas vai, quantas carreiras de ripa vai lá no seu telhado. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, ó. Se você, o cliente, pede, eu quero um beral de 50 centímetros. O que você faz? Da ponta do caibre você vai medir 50. Tá mostrando aqui, Will? Você vai medir 50. Da ponta do caibre, 50. E na lateral de cá, 50. Na lateral de lá, 50. Por que? Você tem que colocar o primeiro caibre de cá, o primeiro caibre de lá para você fazer o alinhamento dos próximos caibres que você vai pregar. Então, o cliente pede 50 centímetros. Então, o que você faz? Os 50 centímetros faz de conta que esse cavalete aqui, ó, é a madeira que está no beral. Então, o caibre vai ficar do jeito que está aqui, correto? 50 centímetros. Colocou daqui na beirinha de cá, 50. Pronto. O recorte vai ficar em cima. Se der recorte, no meu caso ali não deu recorte, eu vou mostrar para vocês. O porquê que não deu recorte? Foi porque eu fiz essa contagem aqui, ó. Eu fiz essa contagem aqui que eu vou mostrar para vocês e aí não deu recorte. No caso dessa varanda que eu estou mostrando para vocês, deu recorte na de lá. Por quê? Porque eu peguei da parte de cá e não deu recorte. Na de lá deu. Entendeu? Aí é outro caso. Agora aqui, ó, não vai dar recorte. Eu vou mostrar para vocês lá em cima que eu já coloquei o Skype sem entender. Então, vem para cá. Aqui, ó, é 32 primeiro. Daqui, aqui, ó. Deu para ver, né, Will? Então, tá. Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, a primeira medida aqui, ó. 32. Deu? Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil para eu me ver aqui, ó. 32. Vou colocar ele no pontinho e vou medir aqui, ó. Ó. Então, daqui, aqui, 32. 32 aqui, ó. Beleza? Daqui a pouco eu pego os quatro para a gente marcar tudo. Então, daqui, aqui, 32. Então, a minha ripa, ela começa, ó, daqui para baixo e aí vai sobrar a ponta de telha. Beleza? Agora, a partir daqui, eu começo a colocar os 37 total, que é aqui, ó. Ó, você vai fazendo isso aqui. Ele chega de pertinho para o pessoal ver. Bem de pertinho. Aqui, ó. 32. Daqui para cá, os 37, ó. Eu vou marcar todo o meu caibra para depois eu ir lá para cima do telhado para vocês verem como que é feito. Mas é bom fazer o cálculo, porque se caso tiver o recorte de telha muito pequenininho, você muda o estilo da ponta do beiral, entendeu? Então, tem que levar isso em consideração também. No meu caso, ali, não deu recorte, porque eu fiz isso aqui e calculei. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Você pega dois caibros. Enquanto você for começar o telhado, você pega dois caibros mais retos que tiver. No caso aqui, são caibros feios. É só para você entender. Entendeu? Que os caibros marcados da original estão lá em cima. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. O Will, está dando para ver direitinho? Fala aí. Está dando para ver direitinho? Ó. Esse foi o último. Ó. Vamos contar. Um. Dois. Vem acompanhando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez com o beiral. Então, ó. Aqui vai uma ripa. Telha vai sobrar para cá. E aqui vai outra ripa. Daqui para cá, trinta e sete. Agora eu vou pegar o esquadro ali para me arriscar tudo aqui para vocês entenderem. Eu posso marcar o outro, normal. Só que não pode errar. Se deu trinta e dois aqui, tem que colocar trinta e dois certinho aqui e ir fazendo a medição com a galva. Se você não quiser, os dois caibros retinhos, pega um caibo e junta no outro. Aqui, ó. Entendeu? Junta um caibo no outro. Lógico que esses caibros aqui são todos, né? Ó. Acerta a pontinha aqui, ó. Bem certinho. Ó. Bem certinho. Chega de perto. Aqui, ó. As duas bem certinho. Aí, o que você faz? Você vai colocando. Eu fiz esse risco aqui. Nem precisava. Eu podia fazer direto. Só para vocês entenderem. Então, o que você faz? Marcou o primeiro? Do primeiro, você tira o segundo caibo. Esses dois caibros aqui, os caibros das laterais. Aqui, ó. Primeiro. Ó. Aqui é só uma simulação. Esse caibro aqui é um dos antigos que eu tenho ali. Eu só estou fazendo aqui para vocês verem. Para vocês entenderem aqui, ó. Lógico, né? Que aqui tem um buraco que vocês vão juntar, ó. Vai juntar eles, ó. Para o esquadro ficar mais certo. Aqui, ó. E aí, você vai fazendo em tudo aqui, ó. Marcando tudo aqui. Beleza? O que é que acontece aqui? Outra explicação. Volta para lá que eu quero explicar um negócio aqui, pessoal. Presta atenção. Quando o cliente estipula o beral de 50 centímetros. Beleza. Mas você tem que fazer isso aqui, na minha opinião, né? Como a gente já faz há muitos anos. A gente quer bom fazer isso aqui, porque você mostra para o cliente. Você coloca lá em cima e mostra para ele. Ó. O beral deu 5. Você pediu 50. Mas esse beral aqui está dando 55. Não vai dar recorte lá em cima. Esse beral aqui vai dar 45. Não vai dar recorte lá em cima. Esse beral aqui vai ser 50. Mas vai dar um recorte ali. Então, você vai desperdiçar a telha. Entendeu? Porque você vai tirar um pedaço e vai jogar outra fora. Então, essa medida aqui é importante. Pelo menos, na minha opinião, eu acho importante. Porque na hora que você colocar lá em cima, ele vai entender o que você quer mostrar para ele. Que é o que eu vou mostrar para vocês ali agora. Olha aqui o que eu quis dizer para vocês. Está vendo aqui, ó. Cabro aqui, ó. Primeiro cabro. O segundo cabro está lá. Ó. O primeiro cabro. 32 centímetros. A primeira medida que eu falei para vocês. Está vendo aqui? Vai um ripa. Uma carreira de ripa. Ali vai outra. Então, esses pregos que vocês estão vendo aqui, ó. É para mim pregar a primeira ripa que vem lá, ó. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar. Então, a primeira ripa é essencial à medida também, ó. Ó. Lá em cima. Está vendo? Não vai dar recorte. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Por quê? Porque o meu beral aqui, ó. No total até ali, ó. Ele ficou com 47 centímetros. Então, se eu quisesse meu beral maior, ia dar um recorte lá em cima. Se eu quisesse o meu beral menor de 47, também ia dar um recorte lá em cima. Então, por isso que eu falei que é importante você fazer aquelas medidasinhas, está vendo, ó. Para você não perder. Aí você coloca o primeiro caibro e mostra para o cliente se ele quer o beral desse tamanho. Ou se ele quer maior ou menor um pouquinho, entendeu? Apesar de que esse caibro aqui, que é um caibro de 6x5, não pode ser o beral muito grande. O beral de 50, 40, 45, está um tamanho bom. Até 55 dá para levar, mas mais não. Porque ele é um caibro fino. Então, aqui, ó. O meu, para não dar recorte, eu coloquei e deu 47 centímetros até ali, ó. Entendeu? No caso, até aqui, né. Eu vou mostrar para vocês lá em cima, para vocês entenderem as medidas, ó. Como é que ficou lá em cima. Então, é o que eu tenho aqui as medidas, está vendo? Eu acho que dá para ver, ó. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Ó, as medidas desse aqui, ó. Que foi feito no caibro. Está vendo? Uma aqui, está vendo? Ó, outra aqui. Aqui, ó. A outra aqui, ó. Ó. Aqui assim, ó. Está vendo? E a outra, aqui, ó. Ó. Essa é a última fileira de ripa. Ó. O vizinho está aqui, ó. Está vendo? Olha lá. Olha lá, ó. Está vendo? Olha onde é que vem a última ripa. É retinho, está vendo? Aqui, ó. Então, eu vou ter nove carreiras de telha sem fazer recorte. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que é interessante você fazer essas medidas aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Está vendo? Uma aqui. Outra aqui, ó. Como eu falei, esse caibro é um 6x5, então não pode ficar muito grande também. Então, espero que você tenha entendido. Se você gostou, ó. Como sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clicando aqui embaixo, aqui, ó. Se inscrever no nosso canal. E aqui em cima tem o botãozinho. É só clicar nele para todos. Valeu? Sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.